Nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, nós precisamos reforçar a nossa imunidade. E as plantas têm, assim, uma forte proteção para o nosso organismo. Traz essa forte proteção. Por quê? 90% das plantas medicinais, isso mesmo, 90% têm ação antioxidante. O que significa isso? São produtos, componentes ativos nela, que vai estar eliminando os radicais livres do nosso corpo. Como se fosse limpando a sujeira que o nosso organismo produz no processo metabólico diário, até da própria digestão, da própria metabolização dos alimentos. Então, essa ação antioxidante responsável pelos componentes ativos das plantas, só esse processo, ele vai estar já contribuindo muito para o aumento da imunidade. Imagine você que a sua casa está toda suja, certo? Então, é muito mais fácil de produzir ali bichos, até varejeira, né? Mas, falando assim, fazendo a analogia, se nós estivermos com o nosso organismo limpo, a gente vai estar tendo uma maior facilidade de eliminar os agentes patógenos. Aí vocês devem perguntar, mas que planta, né? É lógico que 90% produz esses componentes, só que cada pessoa é particular, tem as suas particularidades. Então, existem plantas que não podem ser utilizadas para hipertenso, né? Para diabético, pessoas muito ansiosas, não devem tomar algumas plantas ricas em cafeína, por exemplo, que vai estar estimulando mais ainda, né? Então, é importante você buscar uma orientação mais individualizada. Mas, no geral, as plantas como, por exemplo, a alfavaca, o hortelã, o gengibre, o próprio alho, tá? E aí eu coloquei aqui para mostrar para vocês que o alho, eu utilizo ele há mais de 15 anos. E eu não conheço uma planta mais potente para o sistema imunológico do que o alho. Eu já utilizava muito para gripe, meus filhos e para vários pacientes. Então, eu recomendo muito o uso do alho. E agora, com o nosso momento delicado, nós temos várias pesquisas mostrando a ação do alho na diminuição da replicação do vírus. O vírus COVID-19, ele entra no nosso organismo e ele se multiplica muito mais facilmente. Então, o alho, ele não tem ação comprovada contra o vírus COVID-19, da doença, né? Mas ele vai estar diminuindo a replicação e, além disso, aumentando muito a imunidade. E com a imunidade fortalecida, a gente vai estar muito mais protegido. Eu tive COVID e eu posso garantir para vocês que a causa da minha contração do vírus foi justamente a minha baixa imunidade. Eu passei por um processo de viagem e, quando a gente viaja, quando a gente descuida, né? Tem os vários fatores que estão aí envolvidos, a imunidade abaixa. E, quando abaixou, mesmo eu estando utilizado o alho em cápsula, né? Existe ele na drogaria para comprar, desodorizado, tomando os meus chás. Mesmo assim, a minha imunidade caiu no processo da viagem, processo, né? Do diminuição do sono, você não alimenta direito. Então, todo esse contexto contribuiu. Isso aí. Doutora, agora uma dúvida muito frequente. Para plantas medicinais, né? Que se utilizam as folhas para fazer o chá. Qual que é a melhor maneira? Isso é muito importante, Thais. Essa sua pergunta, porque muitas pessoas utilizam errado. E aí, vai estar diminuindo a eficácia da liberação do princípio ativo da planta. Como preparar o seu chá? Plantas que são utilizadas as folhas, ou seja, partes moles. E aí, eu falo das folhas, das flores, algumas sementes moles, né? Talos, é preparada na forma de infusão. E as plantas que têm partes duras, casca, raiz, né? Algumas sementes também, precisa ser fervida na água. E a gente chama do processo de decocção. Então, para infusão, foi o que eu preparei aqui. Eu coloquei as plantas, as folhas, né? Eu preparei 500 ml, porque eu vou servir para vocês. Mas, geralmente, a gente prepara uma xícara. Por que uma xícara? Porque a gente precisa preparar somente a dose que nós vamos utilizar na hora. Sabe por quê? Porque se eu deixar ele pronto aqui, ela vai, no mínimo, no máximo, 6 horas de duração para ser consumido. E, às vezes, a pessoa não vai conseguir tomar meio litro ou um litro em 6 horas. Então, eu aconselho preparar em uma xícara de 200 ml, colocando a proporção aí de um punhado para cada 200 ml. Por que? Porque a planta, ela vai oxidar. Eu gosto de dar o exemplo do café. O café, você sabia que é um chá por infusão? A gente, ele recebe o nome de café, né? A bebida café, né? Porque a planta é a planta do café. Mas, já pensou se a gente tivesse um nome diferente de bebida para cada planta? Ia virar uma confusão, né? Então, mas ele é um processo de infusão, o café. E você já tomou o café preparado de manhã? Você tomando ele à noite ou à tarde? Você já deve ter lembrado aí como é ruim. Ninguém gosta. Ele fica com gosto de choco. Justamente por isso. Porque oxida. Ali, aqui dentro, vocês estão vendo aqui, ó. Tá amarelo. Por que? Ocorreu um processo de extração aqui dos constituintes ativos das folhas. Aí você tá vendo aqui várias plantas, né? Eu, porque eu tenho muito conhecimento e sei quais as associações que eu posso fazer. Mas não... Se você não conhece, utilize uma planta só.